Presidente, a verdade é o seguinte, quem mais obstrui o governo de Jair Bolsonaro é o próprio governo. Um governo que não tem capacidade política de fazer com que os seus parlamentares permaneçam em plenário para votar, não tem qualquer capacidade de querer fazer com que os trabalhos da oposição venham a estar sendo subordinados à lógica de um governo incompetente. Para um governo incompetente, como diz Jair Bolsonaro, não tem regimento que dê jeito. É o governo que se obstrui, é o governo que precisa ser obstruído pelo conjunto da população brasileira. Eu, pela primeira vez na história, vi o líder do governo no Senado Federal, o líder do partido no Senado Federal, dizer que tem vergonha de ser do mesmo partido, do filho do presidente da República. E a culpa é da oposição?